E aí galera, tô fazendo os trabalhos iniciais aqui na motoca pra correr atrás da fita da transferência, né? Do processo de transferência, e aí eu me deparei com uns probleminhas, né? Essa parte interna aqui dos velocinos tá toda fodida, o plástico tava ressecado de um nível que ele até quebrou aqui aonde a lâmpada vai, né? Mas de resto, tá tudo funcionando normal, as setas tão indo legal, o negócio de neutro ali tá funcionando bacaninha, Só o de farol alto que ainda não tá funcionando, e nem o do lado de cá E aí quando eu fui ver por quê, né? Eu abri pra ver exatamente por quê É porque os fios dos soquetes aqui das lâmpadas estão todos estragados, velho Não é o fio em si, é o conector Então eu fui correr atrás de uma forma de resolver o problema E a forma mais barata que eu achei foi com essa peça aqui da Titan Que eu comprei usada na real, uma peça velha É... que tem o mesmo tipo de soquete Custou 10 reais Custou 10 conto Então é só trocar os soquetes e ver quais lâmpadas aqui estão estragadas E... um negocinho assim... suave e baratinho de resolver Então eu já troquei um, vou trocar o resto Aí galera, ó, só pra tirar a teima É... o esquema é esse, ó Tô com a boquilha separada aqui Eu vou só dar um totózinho aqui Pra sacar se vai... se vai acender Aí, ó Então tá, vai funcionar assim Então galera, uma dica aqui, ó Salva a vida na hora de fazer uma gambiarra na elétrica É... nunca esquecer De deixar visível a cor original do fio, tá? Porque se alguém que não mexeu na moto Precisar mexer depois É... não vai ter trocado a cor original do fio aqui Embora eu tenha feito a gambia aqui em cima, ó Com cores diferentes Mas a cor original do fio tá aqui Então... facilita na hora de dar manutenção E se alguém que não conhece as gambiadas da moto vê Ele vai saber aqui Que as cores originais aqui É... estão indo lá pro chicote original Ao invés de eu meter e cortar lá na base E colocar o fio novo Todo com a cor diferente do resto da moto, tá? Isso é muito importante Pra facilitar a vida de quem foi dar manutenção E às vezes até a sua, né? Porque a gente põe um troço desse aqui e esquece, né? Daqui a três anos vai mexer Quando vai ver que caralho é esse, né? Então essa aqui é uma dica importante aí Pra quem for mexer com elétrica aí De moto Mad Max, viu? Então, ó A primeira parte aqui já tá quase pronta Agora nós vamos só testar ali É... a luz do... Do farol alto Mas já tá quase 100% Aí, ó Já tá quase certinho, hein? O das marchas tão aí Do neutro tá aí Falta só agora o do... Farol alto Bora resolver É isso aí, galera Ó, concluído Todas as lampadinhas estão funcionando bacana Olha lá Belezinha Saí aqui do neutro Ela apaga o do neutro Então, ó Lanterna ligada Ali tem a... A... Farol, né? Ligar o farol alto O farol alto ali também acende Fazer o lampejo aqui, ó A piscadela Também acende Cara, tranquilo demais Agora, a parte triste É que pra pôr de volta A capinha preta Tem que soltar Tanto o fio O fio não, né? O cabo, na real Da... Do contagiro Quanto o cabo do... Do... Velocímetro E aí, tá finalizado a... A manutenção Da intrudinha Acertando a parte elétrica Porque eu vou passar com ela Na vistoria do Detran Não, tá péssima aqui nessa Fazendo um vídeo No meio dos varol Que pobreza Esse, provavelmente É o... É o segundo vídeo De intrudinha Que tem aqui no canal E... Me falem aí Se vocês estão curtindo E se vocês querem Que trazem mais intrudinha Aí pro canal A moto não é minha, né? Mas ela fica aqui em casa Então a gente pode Dar uma mexida legal nela E dar uma estudada E aprender a usar E a... Dar manutenção Da intrudinha também Beleza? Eu sou o Panqueragem Estou no canal Motoqueragem Todo mundo Sempre bem-vindo aqui Foi mal pela bagunça Tá cheio de roupa Pendurada aqui Mas é isso aí Valeu Falou Tchau 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 Tchau